Nossa mano, maior sono mano, tem que sair desse sol do saramba mano, isso é louco. Peguei uma piscina essas horas mano, isso é louco, eu vi ela vazia mano. Nossa mano, meu rapaz não tava tudo vendo mano, tudo esperando é ótimo. O Carmi está no inferno, isso é louco. Ah pô, tomar o Marte agora, hoje eu sinto o Carmi. Tá louco, bicho eu tô me devendo cem real, emprestei mil real pra mina lá, ninguém me paga. E aí cachorro, tá da hora? Tá na paz? E aí mano, tá na paz? Tranquilo mano. Você nem sabe velho. Fala mesmo. O Carmi pegou cem real meu, nunca mais devolveu, sumiu, nunca mais nem viu cara. O Carmi é um verdadeiro caloteiro cara. Caloteiro safado. Eles tem quem dizer pra ele esses dias aí. Quem dizer? Eu vou ali, ele sobe com a mina, pai, pum. Não, ele pegava, pegava dinheiro, pegava celular, uma pá de fã, ele apertava tudo. É mano, ele pegou até meu tênis emprestado. E o short que ele não tira do corpo? É meu, o cara não devolve. Vem contar ele aqui, eu vou grudar ele. Eu também, já vou lá não cobrar. Ah, entram os moleque ali agora. Quero saber onde tá aquele caloteiro daquele KM mano. Que eu vou pegar minha ciclone com ele, véi. Safado, roubou minha calça da ciclone. Sumiu com bagulho, véi. Meu Deus do céu. E aí cachorro? Peraí, tá bom! Peraí! Caraca, é bom! Caraca, cara! Deixa eu perguntar, pira! Deixa eu perguntar, você tá sentindo falta de nada? Oxi, perdi shorts! O KM roubou meu short, pegou cem real, emprestei boné, emprestei tudo. O cara usa tudo meu, véi. Então, meu tênis! E sumiu! Quero falar para ele agora. Se eu pegar ele não vai grudar ele? Não, eu tô com papo, isso é louco. Muito safado. Ai, mano, quando eu falar com os filhos, eu vou caindo. Porque eu não sei se eu vou caindo. Não, eu tinha ligado, ele é bom. 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 Ei, Torno. Vocês viram caindo? Hoje ele foi lá em casa, pelo menos precisava de ajuda pra poder comprar gás de cozinha. Pegar dinheiro. Ele tá mal entendendo. Pegou meu tênis. Pegou meu tênis. Perdeu, perdeu mais. Pegou shorts, pegou dinheiro, pegou roupa. Pegou tênis. Pegou tudo. Sumiu. Você não vai ter emprestado, mãe. O cara é carofinho. Ele fez aquela cara de cachorro que come, eu pensei que tá bom, né? É, também tem que um doido e tá com roupa minha até hoje lá. É, 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 é. Que a gente faz. Ele é filantra. Não é nada. Eu acredito que ele presteia pra ele. Ai, não tem como. Ai, ai, eu vou dar um rasco ali, eu vou ter que sair agora. Porque eu tenho um compromete marcado aí. Ah, vai rodar bom dia. Ah, eu vou avisar. Ah, pode ser. É, já dá um toque no ar. Boa. É, cê vê ele. Cê vê ele aí também, cê já viu. Não, dá ele aqui já. Deixa ele apelado. Já traz ele pra casa. É, vacilão, mano. Ele é safado. 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 Quem tá falando meu nome logo cê. Puta, mano. Tô devendo todo mundo ali, meu Deus. Vá, minha filha. Eu vou quebrar a casa dele todinha. Você vai vestir. Vixe. Ah, minha filha. Já caiu no meu coração. Não tá dando mais não. Não sei gostar. Ah, mano. Vixe. 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 E aí. Eu não gosto de que fale meu nome não, hein. Calma, filho. Calma aí. Vamos começar primeiro. Você tá devendo dinheiro pra todo mundo falar que ia pagar. Que prazo? Cadê meu dinheiro, meu short? Tudo. Meu short. Dinheiro. Você. Você era o gai. Sim, filho. Mas a gente tem que falar em dinheiro. Eu quero devagar o dinheiro. Não quero pagar. Meu boné, meu short. Cadê? Demorou. Quem dizer? Ah, meu tempo. Ainda tá com a calça do amigo aí. Até hoje meio-dia, eu quero. Nemo-dia. Nemo-dia. Vai dar até meio-dia. Demora minha lupa. Não, vai lá. Que isso, a lupa? A lupa é garantia. Vai, vai, vai. Demorou, irmão. Se escondicionado aí, mano. Se você encostar em mim, ó. Se você encostar em mim, ó. Se você encostar em mim, eu não vou pagar nada. Tá bom. Meio-dia. Meio-dia. Tá bom. Vai, vai logo. Vila. Tá louco. Já anda, mano. Já anda, faz falta ainda. Caraca, como que eu vou pagar essa dívida, meu Deus? Não tem dinheiro nem para comer, nem para tomar um café, mano. Você é louco. Esse tema é sair daqui, não dá para outro lugar. Não é que é saber. Os caras mexem em qualquer canto. Tem uma dívida em todo o bairro aqui de São Paulo. Caraca, que palhaça é dessa? Nossa, parça. Esse bagulho parece ser de ouro, hein? Tá louco. Vou vender o bagulho e pagar minha dívida. Se for de ouro mesmo, esqueça. Pô, ainda vai sobrar um troco aí, mano. Vou cobrar uma marmita. Vou jogar aqui. Vou tentar vender primeiro, né, mano? Apesar que se eu mostrar para eles, eles vendem. Me dá um troco também, né? Mas enfim, vamos ver. Estou comentário. Ele vai me pagar hoje, senão eu vou matar. Poxa, caramba. Estou fazendo corre para pagar você, tá bom? Está diferente. Diferente de como? Não sei. Você deu alguma coisa? Não, estou fazendo corre para pagar sua dívida, entendeu? É isso. Não, não precisa pagar mais a dívida, não. Pode deixar para lá. Não precisa pagar mais a dívida? Não, não precisa pagar mais, não. Deixa eu filmar isso. Não, não precisa mesmo pagar a dívida. Fala, não. Assina, fala. Eu, Juliana... Eu, Juliana, não quero mais que você pague a minha dívida. Se você precisar de mais dinheiro, eu ainda posso te emprestar. Está tudo certo. Então, não te devo nada? Não me deve mais nada. Então, é isso. Segue o seu rumo. Está bom. Caraca, certeza? Você está bem? Certeza. Não precisa estar bem. Certeiço. Isso mesmo? Ah, eu estava falando da dívida do KMA. Meu filho, você tem que entrar ele aqui. Ele vai ter que me pagar, por bem ou por mal. Nossa, que raudinho daquele cara. E aí, Pedro? Hoje eu te pago, irmão. Não, você. Não, você. Não, você não corre. Está bonitão, irmão. Bonitão, pai. Se você gostou do negócio de mulher. Ô, pede essa camisa aqui, irmão. Para você. Oi? E aquela dívida lá, Gato? Não precisa não. Que? Como assim? Já era, deixa passar. Estou fazendo um corre para pagar você e você não vai querer mais o dinheiro? Não, não, Gato. Calma aí, mano. Tem que registrar aqui. Hoje em dia a sua palavra não vale. Tem que dar calma. Fala assim. Eu pede sino, quinto pequeno. Vai, fala aí. Eu pede sino, quinto pequeno. Não quero mais que você pague a dívida. Sério mesmo? É isso mesmo. Certeza? Certeza. Tá irritada. Tá bonitão, irmão. Tá bonitão. É sua, cara. O que está acontecendo com esse povo, mano? Primeiro era Juliana, pé de pato, mão de vaca. Agora o pé de sino. Você é louco. Os caras já saíam um real e agora... Reduando dívida? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Deve ter esquecido em casa. Mas, mano, hoje eu trombo o KM e eu vou fazer ele me pagar. Está chegando já perto do meio-dia. Que vacilão. Caraca, mano. Eu tenho que controlar o KM, mano. Para pegar meu dinheiro de volta, mano. Você é louco. Pagar minhas dívidas. Comprar o Tahaneck, né? Irmão, estou fazendo um corre lá para pagar sua dívida, hein? Estou fazendo um corre lá. Calma aí, pai. Calma aí. Você é agressão suave. Acabou, mano. Que nem eu te dava, mano. Ixi, você nunca dá nada para ninguém, mano. Você vai dar logo para mim? Cara, eu te dava. Tu é? Sério? Não, é só a lupa, né? Demorou. Valeu. Vou fazer o corre para casa. Vou fazer essa daqui de presente também. Também? Não, você é louco. Vou ficar sem, cara. Ah, você que sabe. Não, mas é só essa mesmo que está suave. Vou fazer o bagulho para pagar sua dívida lá, beleza, irmão? Não, pode ficar suave, tranquilo, pai. O quê? Sua dívida lá, irmão? Não precisa mais não, pai. Certeza? Oxe, cara. Nós é parceiro. Não, que parceiro o quê, irmão? Você está estranho. Vou filmar aqui. Fala aí, bode, morte. Bode. Vai. Fala, irmão. Fala mais o quê? Você vai ter que fazer o depoimento falando que você não quer mais o dinheiro. Ah, tá bom. Eu bode. Não quero mais o dinheiro do KM, mano. Dos 500 reais e o tênis lá, mano. Entendeu? Demorou. Boa. Poxa, caramba. Cadê minha lupa, mano? Mano, eu tenho que encontrar o KM, mano. Porque eu tenho que pegar meu dinheiro de volta lá, mano. Minhas dívidas. Essa é louca, mano. Isso não foi nada agora. Caralho, mano. Precisa de dinheiro pra pôr com o carinho, mano. E eles não pagam meu dinheiro. Meu Deus, meu Deus. Agora falha. Agora, ó. Cadê? Você fica catando latinha. E aí, pai? Tem que fazer o carrinho pra pagar seu dinheiro, beleza? Não, nem precisa, irmão. Tá suave. Precisa por quê, irmão? Não, não sei. Não precisa. Tá de boa. Ah, tu, cara? Você está nessa situação? Comendo lixo, irmão. Comendo lixo. Tá da hora. Tá de boa. Que que é isso, irmão? Tô catando latinha, vendendo lá no ferro velho lá. Tô ganhando mó dinheiro. Aí, parça. Aí, se quiser, depois eu até te empresto um dinheiro a mais aí, cara. Mas como? Você está comendo lixo? Eu preciso de um saco de lixo. Eu te dou dois ainda. Irmão, sério que eu não preciso mais pagar você? Não precisa, não precisa. Vou filmar, mano. Vou registrar. Fala aí, tucano. Eu, tucano. Nariz torto. Nariz reto. Fala que perdoa a dívida, tucano. Você perdoa mais ou não? Perdoado, tá perdoado. Não precisa. Demorou, irmão. Boa coleta pra você. Valeu, é nóis. Não devo ninguém mais no bairro? Não precisa. Você é louco. Depois você passa a manhã de tomar um café ainda. Ah, mas lá vai ter copo pelo menos? Fala louco. Você é louco. Meio dia. Só vou esperar o prêmio aqui pra me fazer. E aí, mano? Tá na hora já. Aí, aí, aí. Esse aí já chegou até para o seu lado. Vai ganhar dinheiro. Aí. Olha só. Ó, meio dia. Cadê esse que lavou no chão? O que é isso? Eu vou me atrapalhar. Eu vou chamar lá. Você não tem uma migalha? 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 Trazer aquela Raimunda lá, mano. Falei a de casa e bote o Raimunda lá, mano. Vai daí. Deve colocar o cordão lá, velho. Mano, guardar esse bagulho aqui, mano. Vamos aqui, ó. Cordão. Amizeta. Ai, eles estão tudo ali reunidos, parece. Ah, mas eu tenho uma prova pra fazer isso. E aí, todo isso que a gente tá atrasado já. Devo, né? 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 Calma aí. Calma aí. Eu trombei todos vocês. Vocês falaram que tava perdoado a gente. Alô! Alô! Você prova. Você prova. Olha aqui, bode. Olha aí, assim. É eu, doido. Escuta aí. Mas não vale mais que eu morrer. É eu não. Olha aí, irmão. Olha aqui, parça. Olha você falando, irmão. Ah, meu pescoço. Entendeu, irmão? Você falou bacui, parça. Só você também aqui. Não lembro, mano. Vestilão, cara. Estou no lado. Isso, é você mesmo. Escuta aí, ó. Eu não falei isso. Olha isso, viu? Eu não falei isso. Olha você também, irmão. É montagem. Escuta aqui. É montagem. Olha, bode. Olha o jeito aí. A camisa também. Repara com essa camisa. Aí, olha você entregando aí. Ah, viado. Nossa, mas o que você fez aqui? Por que que foi? Olha aqui você também, patas. Eu não lembro dessa boa, não. Podia gravar mais bonitinho, né? Patas. Mas você viu? Nossa, mas eu não lembro disso. Mas você tá vendo que é você, né? Não, não. Ó, é isso. Vamos juntos. Ô, que pilantra. É, cara. 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 Eu tô passando com a parte de vocês. Ele tá com a parte de vocês. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Você tá com a parte de vocês. Eu sou uma casa de grana. Eu sou uma casa. Eu sou uma casa de grana. Eu sou uma casa de grana. Eu sou uma casa de grana. Ela é, ela a trajada de pife. Toda safada querendo suíte. Ela é tipo mina e strip teaser. Senta pra mim porque a tropa tá chique. Yeah. Ela me quer, não sai do meu pé, porque eu tô com muita fama Outros lotados de grana Ela me quer, não sai do meu pé, porque eu tô com muita fama Outros lotados de grana